A Novo Tempo apresenta, o Assunto É. Sou Hamilton Menezes e esse é o Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estou aqui mais uma vez com Leandro Quadros, jornalista, profundo conhecedor da Palavra de Deus. Nos últimos oito programas, falamos sobre o Espiritismo. Hoje é o nosso programa de encerramento, um programa especial. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Hamilton. Estou muito feliz porque a Bíblia está nos dando a oportunidade de ajudarmos nossos irmãos e amigos espíritos a conhecerem cada vez mais a Jesus Cristo. Leandro, você que trabalhou tanto tempo estudando esse assunto, como se sente agora chegando ao final dessa série? Olha, eu me sinto, Hamilton, realizado. Era um sonho meu, Hamilton, fazer este programa aqui com você realmente. Fazermos uma série sobre o Espiritismo para que muitas pessoas sinceras compreendessem o assunto. Eu estou com um senso e satisfação muito grande, porque eu pude aprender muito mais da Bíblia do que eu já tinha aprendido. E hoje eu tenho, assim, mais subsídios, inclusive, para ajudar os amigos espíritas e outras pessoas a entenderem a doutrina bíblica sobre o que acontece com a pessoa depois da morte. Sim. Agora, aquele ouvinte que está ouvindo o programa pela primeira vez ou recebeu uma cópia, uma gravação, o que ele faz para ele conseguir as anteriores? Olha, esse ouvinte tem o privilégio de receber tudo gratuitamente. Que bom. Porque aqui a Rádio Novo Tempo disponibiliza gratuitamente o material. É verdade. Então, o ouvinte, se quiser ouvir os áudios anteriores, que serão importantes até para ter uma sequência de estudos, pode acessar o site da rádio, www.novotempo.org.br barra rádio. Clica lá em áudios e depois em O Assunto É. E ali estarão disponíveis os nove programas, não é? Para que a pessoa possa ouvi-los. E quem quer uma cópia escrita, procura onde? Olha, quem quiser uma cópia escrita, pode acessar o site www.namiradaverdade.com.br Ou mandar um e-mail para escolabíblica.org.br. E até por telefone, pode pedir isso. 012-2127-3121 Ao ler esse verso, você não tem dúvidas de que pratica o que é justo, tem misericórdia das pessoas necessitadas. E que está andando de maneira humilde ao lado de Deus. A rádio Novo Tempo também não duvida disso. Sabemos que você, amigo ouvinte, você que é espírita, tem um papel importante na sociedade pela pessoa que você é. Deus, ele se alegra em ver o ser humano fazendo o bem aos outros e, por isso, não tenha dúvidas do amor dele por você. Mas em nosso diálogo de hoje, nosso último programa dessa série, nós queremos lhe mostrar que obedecer a Deus completamente envolve também abandonar o Espiritismo. Apenas dessa maneira, você poderá cumprir as instruções de Miquéia 6, verso 8, de forma plena, especialmente aquela que nos orienta a andarmos com Deus. Por isso, Leandro, eu quero abrir o espaço aqui, o microfone para você, responder apenas a uma pergunta. O que Deus quer que o Espírita faça? Interessante pergunta, Hamilton. Eu creio que nós não poderíamos finalizar esta série sem respondermos a esta pergunta que você fez. A primeira coisa que Deus quer é que o Espírita confie nele, em Deus. Pois se esse estudo está chegando ao conhecimento deste ouvinte, é porque Deus tem planos para a vida dele. E eu queria ler um texto bíblico, Hamilton, que fala sobre isso. Aqueles que temem, ou seja, respeitam o Senhor, aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Então, amigo ouvinte, confie em Deus. Lembre-se que Ele ajudou você a manter contato com esse estudo e, por isso, Ele tem planos para você. O segundo conselho de Deus para o Espírita é que o Espírita alimente-se da verdade, além de fazer o que é bom. Eu vou ler o que está no Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimentar-se da verdade, Hamilton, é aceitar toda a verdade absoluta do Criador. E o que é essa verdade? Primeiro, a Bíblia diz que a verdade é Deus Pai, Isaías 65, verso 16. A Bíblia fala que a verdade é Deus Filho, ou seja, tem que aceitar a divindade de Cristo, João 14, verso 6. A Bíblia afirma que a verdade é Deus Espírito Santo, João 16, verso 13 e 14. E a Bíblia afirma também que a lei de Deus é a verdade, inclusive os livros do Antigo Testamento, que tem os dez mandamentos. E um mandamento que tem ali, o Delevítico 19, 31, é para não consultarmos médios espíritas. Então, Deus quer que o Espírita, ao alimentar-se da verdade, para alimentar-se da verdade, siga essas instruções. E que ele também aceite outra coluna da verdade, que é a própria Bíblia, composta dos Evangelhos, das cartas do Novo Testamento, inclusive o Antigo Testamento. Então, querido ouvinte, você precisa alimentar-se de toda essa verdade, se quiser andar humildemente com o teu Deus, como diz Miquel 6, verso 8. E a terceira dica de Deus, Deus quer que a pessoa abandone o Espiritismo. Isso que Deus quer que o Espírita faça também. Pois o Espiritismo, não a pessoa, o Espiritismo, é uma mentira e contrafação da verdade divina. E eu tenho aqui vários textos, Hamilton, que eu poderia ler, mas eu vou ler aqui alguns. Pois não. Para que o ouvinte possa perceber que Deus não apoia o Espiritismo. Levítico 19, 31 é um texto muito esclarecedor em que Deus afirma o seguinte. Não procurem a ajuda dos que invocam os Espíritos de mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha que texto forte. Primeiro é dito assim. Não procurem os que invocam Espíritos de mortos, porque isso é pecado. E se vocês fizerem isso, vocês ficarão impuros espiritualmente. Aí Deus fala, eu sou o Deus de vocês. Ou seja, a pessoa ou escolhe o Espiritismo ou a Deus. Não pode escolher as duas coisas juntas. E tem um texto em Isaías 8, 19 e 20, Hamilton, que também é muito importante para aquele querido amigo espírita que nos ouve no momento. E que também ouve de alguns amigos e familiares que esse tipo de programa é fanatismo, ou que ele não deve abandonar o Espiritismo. Deus tem um texto para esse amigo ouvinte. Diz Isaías 8, 19 e 20 o seguinte. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos Espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês, que decidem se não é, Hamilton, pela verdade, respondam assim. O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Veja aqui, Hamilton, que coisa fantástica. A Bíblia predisse que amigos e parentes iriam convidar o ouvinte que estivesse ouvindo a verdade para continuar no Espiritismo. Mas a resposta do ouvinte deve ser a Isaías 8, 20. Não. Eu não vou consultar médiuns e espíritos. Eu vou consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada. Sim. O que mais? Eu queria também fazer um comentário aqui, Hamilton. Porque nós não podemos ser hipócritas em relação ao assunto. A decisão de abandonar o Espiritismo não é fácil. Deus quer que o Espírito faça isso. Mas isso não é uma coisa fácil. Eu não posso, eu lendo o quadro, ser hipócrita e dizer que isso é fácil. Isso aqui é uma coisa fundamental. Eu sei muito bem o que o Espírito sente, Hamilton, porque um dia eu acreditei na imortalidade da alma. Sim. Por exemplo, o advogado Maurício Braga, ex-espírita, e que nos concedeu uma entrevista no programa número 5, ele teve que abandonar o kardecismo, mesmo sendo professor há 15 anos. Então, a decisão não é fácil mesmo. Mas Maurício Braga, ele entendeu que só poderia aceitar um dos dois, Deus ou o Espiritismo, porque ambos não se combinam. Então, eu queria dizer para o ouvinte, Hamilton, que diante do ouvinte está o caminho da salvação, ou da perdição. Ou escolhe-se o Espiritismo, ou escolhe a Jesus Cristo. E eu sei que neste momento o Espírito Santo está trabalhando na mente desse ouvinte, para convencê-lo de que nós estamos dizendo, não é fanatismo, não é proselitismo, não é nada disso. É a verdade bíblica. E eu queria pedir a esse ouvinte que ouve o programa neste momento, que faça uma oração em pensamento. E peça a Deus paz, mesmo estando ouvindo esse tipo de estudo, e convicção de que Deus realmente está lhe revelando a verdade. Eu convido esse ouvinte também a pedir para que Deus o proteja do diabo, para que o diabo não atrapalhe esse querido ouvinte nessa decisão de seguir ao Jesus divino apresentado na Bíblia. Pela experiência, Milton, que eu tenho como conselheiro espiritual, eu sei que muitos obstáculos virão na vida do espírita que decidir deixar de ser espírita. Pois o inimigo não quer que essa pessoa querida vá para as fileiras dos que seguem a Bíblia toda. Mas eu queria dizer para essa pessoa não desanimar. Além de Deus proteger essa pessoa com a presença dos anjos, de acordo com o Salmo 34, 7, Deus promete livrar essa pessoa de toda influência do mal, que tentar algo contra a felicidade dessa pessoa. E eu queria convidar esse querido ouvinte, Hamilton, a ler em sua casa o Salmo 91. Ali o Salmo 91, do verso 1 a 16, que é um dos Salmos mais apreciados do mundo, esse Salmo vai mostrar o quanto Deus vai proteger o espírita se ele decidir-se pelo que é certo, se ele decidir aceitar o plano de Deus para a vida dele, e não os planos que foram traçados por Allan Kardec. E o que mais você diria para encerrar esse estudo, Leandro? Eu queria dizer, Hamilton, que para o nosso querido ouvinte, que Deus é testemunha de que nós nunca tivemos o desejo aqui de ferir a consciência de ninguém. Nós cremos que a consciência é algo muito precioso para ser ferido. Nós aqui nessa série de nove programas, nós apenas cumprimos com o nosso dever de ensinarmos a verdade da Bíblia, dever esse que Cristo nos incumbiu lá em Mateus 28, 18 a 20. Então, querido amigo, não tenha raiva de nós. Nós só queremos a sua felicidade. Nós da Rádio Novo Tempo, nós sonhamos em ver Jesus voltar. E sonhamos também em estarmos preparados para aquele encontro com Cristo. E nós queremos muito que você, querido ouvinte, espírita, que você e sua família se unam conosco. Porque Deus espera por vocês. Ele entende seus limites, conhece a sua criação, Ele sabe como lhe auxiliar para mudar as suas crenças. Apenas não feche os olhos para o que Deus lhe revelou. Pratique os mandamentos de Deus e as bênçãos que a divindade promete serão suas. Que bênçãos são essas? Eu queria ler para você Jeremias 17, 5 a 8. O Senhor Deus diz, Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com Ele. Olha a bênção agora para quem é obediente. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Então, amigo ouvinte, obedeça a Deus para que você seja uma árvore plantada junto a ribeiros. Para que Deus possa regar a sua vida todos os dias. E não esqueça, amigo ouvinte, de uma coisa. O Salmo 119, verso 105, afirma que grande paz tem os que amam a lei de Deus. E para essas pessoas não há tropeço. Se você aprender a apreciar a lei de Deus, a apreciar a Bíblia, não tenha nenhuma dúvida de que Deus vai mudar a sua vida. Você não precisa temer o inimigo porque ele já é derrotado. O que nós queremos é que você aceite a Cristo como seu Salvador, que você aceite a Bíblia no lugar do Espiritismo. E eu queria dizer uma coisa a mais, Hamilton, para o nosso querido ouvinte. Nós vamos aguardar com muita ansiedade o retorno desse ouvinte. Nós queremos muito saber o nome dessa pessoa querida, que é espírita, porque nós queremos orar pela felicidade dela. Pela felicidade da família dela. Com certeza. E nós queremos procurar, na medida das nossas possibilidades, ajudar essa pessoa a continuar entendendo esse assunto que é tão importante e que a compreensão correta poderá levá-la à salvação eterna. Que tal agora a gente orar, Leandro? Vamos fazer uma oração, não é, Hamilton, para finalizarmos essa série? Pois não. E pedir que Deus abençoe nossos queridos ouvintes e também nossos amados amigos espíritas que nos ouvem. Senhor Deus, não é fácil mudarmos nossos conceitos depois de nós termos aprendido algo totalmente diferente do que está na Bíblia. Mas neste momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que ajude a todos os nossos amigos espíritas a fazer o que é correto. Abandonar o Espiritismo e a seguir a verdade da Bíblia. Dê esses queridos amigos forças para isso. Proteja-os e faz com que eles sintam a sua paz infinita. Obrigado, Senhor Deus, por nos ouvir e pela certeza de que o Senhor irá atender a nossa oração. Pois nós lhe pedimos em nome do Salvador divino, Jesus Cristo. Amém. Leandro, antes de encerrar o programa, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Assunto É. Eu que agradeço, Hamilton. E lembrar ao ouvinte também como ele faz para ter toda essa série completa. Então, no site da rádio, www.novotempo.org.br.br. Lá em áudios você encontra o Assunto É e os nove programas dessa série. Quer a cópia por escrita? Pede por e-mail, não é mesmo? Pode escrever para o e-mail escolabíblica.novotempo.org.br escolabíblica.novotempo.org.br ou acessar o site também do programa Na Mira da Verdade. Qual é o site? www.namiradaverdade.com.br Se quiser telefonar, 012-2127-3121. Ok. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Hamilton. Deus abençoe a você. Todos nós. Obrigado você, ouvinte. Deus abençoe ricamente sua vida. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Você ouviu pela Novo Tempo. O assunto é... O assunto é...